Barragem do Biturim Belo Jardim Só relaxando Eita lugar maravilhoso Que dá uma paz no coração Vem relaxar Amanhã a semana começa Vamos recarregar as baterias Agradecer a Deus por tudo Só ele botar a gente de pé A gente tem que agradecer Obrigado senhor por tudo, muito obrigada Vem curtir a barragem do Biturim também, chega Ô lugar maravilhoso, chega pra cá